Hã? Tá, a minha vida foi embora, eu nem vi, né? Eu quero morrer, né? Eu não tô, eu não tô, eu não tô, eu não tô Ow Eu sei lá, me... Gostei Não, não, não Não, não Ah, cara Já tá Sim O que é o domingo? Opa! 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 Eu vivo! Tem algum problema! Opa! 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 Nossa! Consegue voltar? Consegue. Opa! Nossa, o tanque foi estourado! Nossa, o dia também. Tem uma caixa atrás que vem. Ah! Eu fiquei preso! Mano, ele me deu body blocker com Hearth. Que isso, velho! Nunca tinha visto isso na minha vida. Muito bom! Ah, o Bolly nesse mapa não tá dando certo não. Esse mapa mais fechado dá zero, é só engole, mano. Ah, o Bolly nesse mapa não tá dando certo não, não tá dando certo não. Ah, o Bolly nesse mapa não tá dando certo não, não tá dando certo não. Tira a billion de 3 counters somente... Com certeza o problema. Ah, é pesado. Oh, meu Deus. 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 Olha a parte dele. Oh, meu Deus. O que é isso? Eu não vou me armer com eles. O que é isso? O que é isso? Nice. Boa! O que é isso?